O acidente na realidade começou em 1985, quando o Instituto Goiânia de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, em quimioterapia, ele ficou ali segundo informações dos donos do instituto. Ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial. O aparelho com a cápsula de SESI estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Lá não tinha guarda vigiando, porque tinha um guarda vigiando antes, né? Aí disse que não estava recebendo, aí tiraram ele. Aí ficou abandonado. E claro que se você deixa um objeto de ferro pesado no local daquele, alguém vai querer usar aquilo pra alguma coisa. Dali foi retirado, levado pra rua 57, um carrinho desses de mão usado na construção civil. Lá esse objeto ficou debaixo de uma mangueira, no dia 13, que era um domingo, até no dia 18 de setembro. No dia 18 eles venderam lá pro ferro velho Devaer, na rua 26A. O Devaer, meu cunhado, comprou a peça, né, que continha o pó dos testes, e ficou passando mal lá com a peça dentro de casa. Ele, eu observei que o Devaer estava muito diferente. Ele estava com um bronzeado muito falso, muito forte, muito esquisito, sabe? Ele estava com uma cor que não é cor normal. Ele, olha, e não é só isso. Eu não tenho paladar. Eu, eu, tanto faz colocar açúcar ou sal na boca, o gosto pra mim é o mesmo. A Maria Gabriela trouxe um café e tal, a gente conversando ali. Quando ele me falou, mano, eu comprei um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente, à noite, ele é muito bonito. Mas ninguém ligava uma coisa à outra. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus o que na mão fizesse a fricção. E aí, um dia, eu fui e chamei meu marido, atenção, né? Eu falei, nossa, vocês são os irmãos muito desunidos. Se o irmão está passando mal já há uma semana, você não vai lá. Aí ele foi visitar o irmão dele. Chegou lá, pegou, conheceu a peça, né? E ele enfriou uma chave de fenda dentro dela e tirou um pouquinho do pão e levou pra casa. E colocou no chão do quarto e a Leide, o lucimato, ficou brincando com aquilo ali, achando bonito. Quando eu vi, eu tive assim, uma sensação de pavor, medo, sabe? Aí a Leide foi e deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido, com a mão suja. Uns 15 minutos depois, ela começou com o clínico de volta. E alguma coisa me dizia que era algo sério, né? Mas, no momento que ela estava passando mal, eu fiquei muito preocupada. Mas no outro dia, a mãe saiu normal, brincando. A gente culpou o ovo que ela comeu. Mas, só uns três dias depois que a gente foi saber realmente de que se tratava. Aí, o Ivo foi na casa do Devair e também falou com ele. Falei, olha, tem gente falando que esse negócio aí é veneno, é radioativo. E isso pode estar causando muito mal. Pode ser isso que está causando esse mal. Então, eles foram ligando uma coisa à outra. Daí, na segunda-feira, a Maria realmente se convenceu de que ela deveria fazer aquilo. Ela deveria ir lá buscar a peça e levar para a vigilância sanitária. O Devair tinha muito amor por aquilo. Quando alguém falava para ele, esse aí está causando problema, ele dizia, não, não é esse o que é isso. Eu amava a pele. Eu pegava a pele e levava para fora. E depois, muitas vezes, eu recebi de tomar cerveja e de uma colpa em cima daquela pele. Nós convivemos juntos, eu moro essa pele, oito dias. Ou seja, ele era apaixonado. Tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele gostava daquilo ali. A Maria Gabriela foi buscar aquela peça para levar para a vigilância sanitária. Colocaram aquilo em um saco de estopa, jogou nas costas, né? O Guilherme levou aquilo para... De ônibus. Ônibus urbano, eles andaram mais ou menos dois quilômetros. Até descer ali na Independência, na rua 6, setor aeroporto. 6A. E de lá foi para a vigilância sanitária, que funcionava onde hoje funciona o centro de assistência aos rádios acidentados. Como aqui já havia profissionais de saúde, imaginou-se que realmente tratava-se de uma peça que continha radiação. E constatou-se no mesmo dia, através de um físico nuclear, o Walter Mendes. Quando eu cheguei no gabinete do secretário de saúde, na época Antônio Faleiros, eu tinha agendado com ele uma entrevista sobre falta de vacina. O estado todo estava tendo um problema de falta de vacinas contra sarampo. E eu percebia o nervosismo todo dele e da equipe, em função de ter esse problema, e perguntei o que era. Aí ele falou para mim, não sei direito o que é, não posso nem gravar com você direito, mas é suspeita de um vazamento de gás e tal. E eu perguntei onde é. E ele me deu o endereço, eu falei, no Ferro Velho, tal, no setor aeroporto. E eu fui bater lá, no Ferro Velho. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estavam contaminadas com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos, policiais, passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça. E achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira. O Devair estava lá dentro, trabalhando, e ele que me recebeu. Estendi a mão para cumprimentá-lo e ele já tirou a mão. E falou que não ia me cumprimentar, pediu desculpas, porque ele estava com a mão machucada. E me mostrou a mão toda machucada. Na segunda-feira, a gente procurou o hospital. Aí foi o Devair, a esposa dele, que já estava muito ruim, eu já fui acamado. Ele pegava isso nos dentes, os dentes dele molinhos. Eu fazia isso no cabelo, soltava, sabe, mexe de cabelo. E aí eles foram, a gente foi para o hospital lá, para o HDT. Aí, como ele estava bem ruim, já chegou e internou logo. O pessoal da Senen já começou a chegar aqui à noite. Daí, desenvolveu todo aquele processo de pegar as pessoas contaminadas, isolar. Levou um pouco para o estádio Olímpico, um pouco foi para o hospital HDT, o Hospital de Doenças Tropicais. Aí, a Leide se liberou. Aí tinha uma muretinha assim, eu pus ela em cima, e ela ficou em pé, e eu abraçava com as pernas dela. Aí, eu esqueci, percebendo que tinha algo estranho, aí pediu para monitorar ela de novo. Aí, monitorou de novo, e... Então, gente, eu fui levar ela para o hospital. Foi o último dia que eu vi ela, foi isso. Aí, só vi ela depois que ela morreu. No estádio Olímpico, estava a Defesa Civil, improvisou abrigos de barracas, de lona, para os primeiros abrigos das vítimas. Aí, algumas eram levadas lá para o vestiário do estádio. Era lavado com um jato forte de mangueira, uma vassoura, com uma mistura que eles fizeram, né, de hidróxido de alumínio, vinagre, sabão, uma série de coisas. E assim, ia lavando as pessoas e media. Aí, ó, o que vai com selo ainda tem? Lavava de novo, que é um processo muito horrível. Dali, ia dando a sequência do monitoramento, levando as pessoas mais doentes para os hospitais, HGG, HDT, e para o Rio de Janeiro, o Hospital da Marinha. Não me sai da cabeça todas as vezes que eu vejo uma imagem é da Leide, da menininha e da Maria Gabriela, as duas embarcando para o Rio de Janeiro. Então, eu fui até o aeroporto, me despedi delas, e falei até a volta. E falei, dei um tchau para ela, ela deu um tchau para mim. E elas não voltaram mais com vida, voltaram para serem enterradas. Que eles chegaram lá no Crisa, falou assim para a gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com os seus caminhões para arrastar esse gás, esse rejeito. Então, tinha que ir. E o que injeitasse aí era mandado embora sem direito a nada. E o caminhão que a gente trabalhava era seguido para outro motorista que quisesse ir. E a gente saía mais ou menos na base de duas, três horas da manhã para não se encontrar ninguém na rua, para não chegar perto desses caminhões. Aí a gente estava como inocente nessa parada. E arrastando a morte sem saber que a gente estava sendo ameaçado. Eu fiquei em contato com o pessoal que trabalhou lá. Nós ficamos todos juntos, ficamos todos juntos no lojamento só, todos misturados com o outro. E o terreno era perigoso, não sabia que era perigoso. Para isolar, isolar onde ninguém ia chegar. E o povo queria chegar, porque a gente estava riscando. Assim, gente, vocês não podem chegar, nós não sabemos o que é isso daí. Isso é coisa perigosa. O acidente com o CES-137, ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perda. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, mandei para o médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para ele, não, isso não ser, é radiação. Ele falou assim, não, doutor, o senhor não sabe. Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar a sua perna. Aí já mandou a moça estar lá, já mandou ela arrumar lá um quarto para me internar. Fomos convidados para descontar na Goiânia, mas sabendo que é César. O que é César? Nós não sabemos. Porque chegava uma armita de almoço, você pegava e sentava em cima do tambor. Eu tenho foto em cima das caixas de rejeito, quer dizer, em cima da morte, eu estava lá em cima dos contêineros, sem saber que estava a morte ali dentro. Depois de alguns dias, é que eles começaram a usar algum tipo de EPI, algum tipo de equipamento de proteção. A gente vestia esse macacão, põe essa canetinha, se caso fosse, se pegasse alguma radiação, essa canetinha pulava no bolso da gente, como se tivesse a gente pegando nela ou ela pular. Aí a gente tinha que tirar ela, olhar de quanto de radiação estava. Começou a ver uns médicos de fora, aí começou a explicar as coisas para a gente. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui se informar o que era o César. Com três dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca. Vem perguntar, não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás, não. É César 137, mas sem saber. Daí já foi um grilo em cima de mim, um problema em cima de mim. Teve uma repercussão internacional muito grande aqui em Goiânia, e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. Eu acho que nunca, nunca a Goiânia teve tanto repórter como teve aqui. Tem emissora de todos os lugares do mundo. Houve também uma histeria, as pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes, porque as pessoas falavam, olha, esse negócio é que propaga pelo vento, as pessoas vão morrer. 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem dois dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro, chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogavam contra os caixões, contra o cortejo. As filhas da cidade, principalmente a Leite, que nasceu ali, não poderia ser enterrada ali. A mãe dela assistiu tudo isso. O meu pai, que estava lá com ela, também assistiu tudo isso. Ou seja, a família vendo o seu ente querido dentro de um caixão, sendo escorraçado daquela forma. Eles fizeram uma manifestação muito... muito agressiva, sabe, a reação deles. Eu creio muito em Deus. Então, eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem uma tarefa para cumprir aqui. Mesmo que nem levou um pedaço de mim, sofri muito, ainda sofri ainda. Mas eu vejo assim. Os que foram motoristas, carreteiros, caminhoneiros, pessoas de pá mecânica, pessoas do guincho, todos morreram. Caminhão Munque, todos morreram. Está escapando muito pouco. Eu, graças a Deus, ainda estou vivo. O milagre de Deus, mas só Deus sabe. O baianim morreu, que era um carregado geral. O Carlão, operador, morreu. O comboeiro, chamado Carduz, morreu lá dentro. Você não sabe quantos graus de radiação ele morreu. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mas a médio e a longo prazo. E o câncer atacou eles muito imediato. Teve um motorista nosso, eu acho que não passou dois meses, que era o motorista de um caminhão trucado, não passou dois meses e ele morreu. A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente perdeu o direito de trabalhar. Eu tenho certeza que elas não estão bem como merecem estar. Eram todas muito pobres, muito humildes. Cariciam muito de assistência e proteção. Então, muitas famílias se desestruturaram para isso. A maioria dessas pessoas convivem e sobrevivem com apenas um salário mínimo. Aqueles que recebem do governo estadual, nenhum salário mínimo é. Porque hoje, essas pessoas recebem R$ 788,00. Ou seja, é o salário mínimo de dois anos atrás. Eu gasto por mês R$ 1.268,00 de remédio todos os meses que eu tenho que comprar. Agora, para quem ganha salário mínimo, como que você vai sobreviver? Se nós somos cadastrados, é para que tenha direito ao IPAS. É o que nós recebemos de assistência, medicamentos, outras coisas. Nós não temos assistência. Lá na instituição que foi criada para dar assistência às vítimas, tem ótimos profissionais. Tem muitos médicos de várias especialidades. Tem psicólogos, tem dentista, tem assistente social. Mas não tem o principal, que é o medicamento. Isso é uma das coisas que mais nos revolta. E olha que nós temos ótimos médicos lá. Não tem nem um cais aqui, olha, que tem os médicos bons que nós temos. Mas esse não pode comprar o remédio para a gente, né? Quem tem que dar o governo. Cortou. Hoje eu teria que tomar cinco medicações de uso contínuo. Só estão com dois. A razão dessa demanda de medicamento estar reprimida nos últimos anos aqui no centro de assistência é exatamente porque nós saímos de uma situação da Fundação Lei das Neves que tinha autonomia financeira para disponibilizar qualquer medicamento naquela época, até 1999. E o que não está dentro da farmácia básica é o centro de medicamento do Juarez Barbosa, a central de medicamento de alto custo do Juarez Barbosa, exatamente se presta a isso. Evidentemente que depende de processos, né? Se tem alguma sequela que a gente pode dizer que existe o consultório despertado, é do ponto de vista psicológico. É principalmente porque é difícil eles se desgarrarem do fantasma da radioatividade. Você tem a doença maior, a depressão. Hoje nós sinto rico, nós sinto realizado com isso. E vocês estão interessados de ligar para nós para ver como que nós estamos. Nós estamos mortos. Só falta enterrar. Já adultos que viveu a época do acidente, às vezes me falam, não, Oderson, o problema é que o governo fala que está tudo bem com vocês. Então, esse que está tudo bem, a gente entende que o acidente acabou realmente. Só que não, o acidente não acabou. É triste, viu? Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com a sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você acabou lá, aqui não é lugar seu não. Eu fui discriminado por um deputado. Quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso. Aí eu pulei nele e abracei. Eu percebi que ele estava com medo de mim. Aí eu abracei com ele. Ele estremia assim nos meus braços. Mas o preconceito sempre aconteceu, sempre acontece. Tem muita pessoa que fala que o homem não chora. Mas todo homem chora. Ele chora quando ele leva um tapa na cara. Ele chora quando leva uma decepção dessa. E depois é exclusão. Você está no meio de um grupo, você sai dali, quando chega perto dos outros, o povo corre. É bom no centro. Sempre, depois que acontece um problema, é que vem a fiscalização. Então a gente não construiu, nem naquela fase, acho que até hoje não construiu, a mentalidade do primeiro mundo, que é prevenir os problemas antes deles acontecerem. Há 30 anos aconteceu e ainda as coisas estão acontecendo aí e a gente não está vendo. Infelizmente, uma tragédia aconteceu que ela sirva pelo menos de alerta para que essas pessoas continuem tendo atenção médica, psicológica, psiquiátrica, em alguns casos também, com tudo que elas têm direito, porque elas foram vítimas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho